De mais cedo, a gente sabe que o sistema de drenagem do gramado está em perfeitas condições. Então, nada de poças d'água, nada de aquaplanagem. Os jogadores não têm desculpa para fazer um mau jogo. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Goios! Gol! Ele não perdoa! Flamengo, inaugura o marcador. Um gol com muito estilo. Golaço! Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava o trago, onde estava a bola. A namorada não foi um golaço. Um gol! Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. De bala! Manas! De bala! Manas! Olha lá! Ela está indo para o meio da área. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida! Vem a batida! Pode ser agora, depois do rebote. Prepara sua garganta, Milton Leite. E hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai narrar. De bala! Olha o cruzamento! Bateu! Pimentou, mas pegou muito o bala. Errou a companhia. Quando o time está finalizando o ponto, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Desarmou o adversário e saiu com ela. Está querendo chegar perto da área. Recebeu o passe! Goios! Pergou a lábio! Limpou a área ali atrás. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Meteu um bico nela lá para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Calerron! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Enganou a defesa! Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu o jogo pela esquerda. Manas! E lá vem o cruzamento! Lewandowski! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Que fase! Lucas, mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente como o time está fazendo muito bem. Tentou o passe. Vai para o meio da área. Vem o passe. Recebeu em condições de avançar. Lá vem a bola na área. É lateral. Ele continua com a bola apesar da marcação. Mandou dali mesmo. De bala. Se posiciona para receber. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou. Chocou! Mandou na grave! Calerron lançou para frente. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Bola por cima, lá para a ponta. Bola esticada na ponta, com muita força. Não, assim não. Está terminado o primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Flamengo vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Manas. Jogou a bola lá para frente. Está tentando chegar à linha de fundo. Lançamento por entre a defesa. Lá vem ele de novo. Que bela entrada, Emilton. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. De bala. Manas. Manas. Vem pela esquerda. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Mandou a bola ali pela esquerda. De bala. Procurou alguém ali na frente. Passou pelo marcador. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Saiu a bola. Saiu a bola. Deu ali um toque providencial na bola. De bala. De bala. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Jogou na frente para ver o que dá. Goios está chamando mais atenção do que gostaria. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. De bala. Tentou a mentira de bola. O jogo é parado pela bandeira. Tem impedimento ali. O Flamengo colocou o sangue novo em campo. O Flamengo colocou o sangue novo em campo. Inverteu o jogo lá para o outro lado. De bala. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a bola chegando. Saltou e tocou de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. A hipergente nova entrando em campo. O time fez duas substituições. Vamos aguardar para ver Milton o que pretende o treinador com tanta mudança. Bola enfiada entre a marcação. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Passe para frente. A defesa cortou mais uma vez. A metida de bola. Abatida. Que beleza. Que chance ele perdeu para empatar. Errar é humano. Mas esse acabou sendo desumano para o time dele. Sub-instituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. De bala. Apitou ali o juiz. Falta marcada. O principio do treinador. masih pode me encher. O cara está ped yêu. Que coisa assim. Beleza. Beleza. Activa preso. Confidencial do passe. Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. O time só precisa controlar o jogo até o fim. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. De bala, botou para correr. A bola passou e a bola chegou nele. Levantado, esquina. Empate no finalzinho. Que jogaço! A bola sobrou e ele matou. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. A bola sobrou 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 e ele guardou e ele guardou. A bola sobrou e ele guardou. O juiz encerra o jogo Qualquer um dos dois Poderia ter ganho o jogo hoje Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, mentou, pelo que foi a partida O empate está bom demais para os dois times Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado A fazer esta transmissão Sempre um prazer, Milton Até a próxima, amigos E eu vou até o banheiro Já volto